Modo WF ativado, com a coroa do jatinho hein Essa é sucesso, vem comigo assim Já passou dos seus 40, ela tá de boa O suficiente pra gastar dinheiro à toa Ela é linda e inteligente, ela é diferente E além de gostosa, é muito experiente Ela chega na balada com a taça de ginamão E eu fiquei sabendo que ela comprou um avião Eu vou chegar pertinho dela só pra ela me notar Cheguei no ouvido dela e comecei a falar Ô coroa, dá uma atenção pra esse novinho Eu não quero um iPhone, quero andar no seu jatinho Ô coroa, eu sei fazer bem gostosinho Eu não quero andar de lancha, quero andar no seu jatinho Ô coroa, dá uma atenção pra esse novinho Eu não quero um iPhone, quero andar no seu jatinho Ô coroa, eu sei fazer bem gostosinho Eu não quero andar de lancha, quero andar no seu jatinho Já passou dos seus 40, ela tá de boa O suficiente pra gastar dinheiro à toa Ela é linda e inteligente, ela é diferente E além de gostosa, é muito experiente Ela chega na balada com a taça de ginamão E eu fiquei sabendo que ela comprou um avião Eu vou chegar pertinho dela só pra ela me notar Cheguei no ouvido dela e comecei a falar Ô coroa, dá uma atenção pra esse novinho Eu não quero um iPhone, quero andar no seu jatinho Ô coroa, eu sei fazer bem gostosinho Eu não quero andar de lancha, quero andar no seu jatinho Ô coroa, dá uma atenção pra esse novinho Eu não quero o seu dinheiro, quero andar no seu jatinho Ô coroa, eu sei fazer bem gostosinho Eu não quero andar de lancha, quero andar no seu jatinho É o Orly Farias! Boca Rica Construções, papá! Lembranças de nossa eterna abelhinha O tempo passa Sinto falta do teu brilho Sua voz no meu ouvido De te ver aqui cantando Dançando, sorrindo De você aqui comigo Como não amar? Paulinha Como não lembrar Minha eterna abelhinha Paulinha Como não lembrar Minha eterna abelhinha Te amo Uma abelha que virou Um anjo É o Orly Farias pra vocês Sinto falta do teu brilho Sinto falta do teu brilho Sua voz no meu ouvido De te ver aqui cantando De te ver aqui cantando Dançando, sorrindo De você aqui cantando De te ver aqui cantando Como não amar? Paulinha 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 Como não lembrar Minha eterna abelhinha Minha eterna abelhinha Te amo Um anjo Uma abelha que virou Um anjo O Ale Farias O Ale Farias O Ale Farias Quando penso que esqueceu A saudade toma conta E é mais forte que eu E me faz quebrar Todos os meus juramentos Então ligo pra você Também tá com vontade De vir se encontrar E a gente esquece tudo Só pra se amar E matar nossos desejos Mas quando acaba a noite De manhã vem um vazio E na realidade outra vez Estou sozinho E na beira da cama Uma carta Que me dizia assim Ainda te amo Quero ter você Do lado Mas só uma noite No apago O passado Se você me amar Então pode ligar Mas tem que prometer Que por nós Vai mudar Que por nós Vai mudar Olha Desculpa, tá? Acho que não consigo Você não vai mudar Você também tá com vontade De vir se encontrar E a gente esquece tudo Só pra se amar E matar nossos desejos Mas quando acaba a noite De manhã vem um vazio E a realidade outra vez Estou sozinho E na beira da cama Uma carta Que me dizia assim Ainda te amo Quero ter você Quero ter você Do lado Mas só uma noite De noite No apago O passado Se você me amar Então pode ligar Mas tem que prometer Que por nós Vai mudar Que por nós Vai mudar O Arley Farias Saudades Em nome de Chico Marrone Gravações Essa vai pro nosso amigo Darlene Júnior Mais um sucesso Senta aqui do meu lado Precisamos conversar Já tomei Já tomei a minha decisão Percebi faz tempo Que você queria terminar Só tô te devolvendo A sua vida e o seu coração Mas para de drama Para de show Não comece a chorar A culpa é sua Se acabou Tinha que acabar Pode virar A garrafa de uísque Que entre eu e você Nada existe acabou 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 E quando você Te ver com saudade Se lembra Que você Queria liberdade E ganhou E ganhou E ganhou É o Arly Farias e o CD mais estourado do momento Mas para de trama, para de show, não comece a chorar A culpa é sua, se acabou tinha que acabar Pode virar a garrafa de uísque Que entre eu e você nada existe, acabou Acabou E quando você tiver com saudade, se lembra que você queria liberdade E ganhou, e ganhou O Arly Farias, quem sabe um dia, uma das músicas preferida Ai, de quem foi a culpa Se o nosso amor acabou Oh, 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 oh Eu não sei, amor Sofri Feito louco Quando eu percebi Oh, oh, oh Que acabou o amor Oh, 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 oh A gente volte a se amar Alô Alô, Top Carnes Do nosso amigo Wagner Sofri Sofri Feito louco Quando eu percebi Quando eu percebi Que a gente volte a se amar Que a gente não soube guardar A se amar A se amar Um abraço pro meu amigo Fran Marques Jornalismo em tempo real Não tinha porquê Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá feito Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Em nome de Boca Rica Construções Modo WFA Ativado Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá feito Pra brincar Pra me usar Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer Eu já tava bem Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer É o Arly Farias Pra vocês A saudade é a prova Que grandes momentos Valeram a pena O Arly Farias Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudades Tanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei Aonde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste Me deixando triste assim Eu quero é ser feliz Liga ao menos Pra saber como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Meu amor Daquele amor Que já foi seu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello Hello Liga outra vez Pra me dizer Que não chegou Eu estou ao fim Essa é pra vocês Diretamente Diretamente Ao seu coração Liga pra mim Liga pra mim Liga pra mim Eu acho que mereço Meu amor Daquele amor Que já foi seu Liga pra mim Liga pra mim Dizer Que não chegou ao fim Liga outra vez Liga outra vez Pra mim dizer que não chegou ao fim Vi seu coração de pedra virar de algodão Vi o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta O meu amor de volta Alô meu amigo Lipeira Tamo juntos Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Em nome do parque aquático Popeye É vento Estamos juntos Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou o insignificante Termina comigo antes 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 Vai doer mas termina antes Se estou com o modo WF ativar Se estou com a mensagem sua dizendo que acabou Tive que ler foi bom enquanto durou Assim na lata com poucas palavras Sem beijo, sem nada Você achou mesmo que eu ia ficar Me arrastando e implorando pra voltar Sei que vou sentir uma dorzinha de nada Posso até sofrer mas não vai ser em casa Hoje é minha vez de fazer besteira E beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez de fazer besteira E beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Você quis me ver sofrer então toma Um abraço pra minha amiga Larissa Rotai Da Tobias FM A queridinha de Sergipe Você achou mesmo que eu ia ficar Me arrastando e implorando pra voltar Sei que vou sentir uma dorzinha de nada Posso até sofrer mas não vai ser em casa Hoje é minha vez de fazer besteira De beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez de fazer besteira De beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez de fazer besteira De beijar na boca de quem nem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Você quis me ver sofrer então toma Modo WF ativado Direto do túnel do tempo Calcinha preta Em oferecimento Pra meus amigos da equipe Força Máxima Liga pra mim Eu tenho tantas coisas pra te falar Liga pra mim Vai ser tão bom Nós precisamos conversar Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você anda louca pra voltar Vem depressa por favor Dê uma chance ao nosso amor O ar lhe faria O ar lhe faria Eu me deprimo Eu me deprimo Todo sem você aqui Não faz assim Sem esse amor Meu Deus O que vai ser de mim? Todo sabe que eu te amo Eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que vá E sei também Você anda louca pra voltar Vem depressa por favor Vem depressa por favor Dê uma chance ao nosso amor Oh bem Oh bem Vem depressa por favor Vem depressa por favor Dê uma chance ao nosso amor Em nome de Boca Rica Construções Modo WF ativado Alô Papai Avento Amor Tamo juntos meu parceiro Não vou deixar você em paz E ninguém vai separar o amor Que existe em nós Tente entender Tente entender Amo o seu amor Não vou te deixar Não vou Sofra sim Por te querer Penso em você Te quero mesmo Sofro tanto Quanto sem ter você É duro viver assim Adoro o seu amor Adoro o seu amor Não vou te deixar Mesmo, mesmo Não vou Não vou Não vou É o Arly Farias pra vocês Essa vai em oferecimento Do Cobre Sem Fila Mercado Santa Rita E distribuidora Modo WF ativado Alô meu amigo Deco Alô meu amigo Deco Tamo junto Tente me entender Tente me entender Tente me entender Amo o seu amor Não vou Amém